O legal de Lapinha, pra você que já veio em Lapinha, é que existem alguns cavalinhos por aqui. É, eles são decoração. São decorativos, olha. A gente vai lá do lado, se o cavalinho não for embora, a gente vai construir uma cena com o cavalo ali. E olha como é que funciona, ó. Se aqui nós temos essa montanha incrível, eu não vou fazer do cavalinho com essa cena. Eu vou ir do outro lado do cavalinho e vou montar uma cena cinemática. Se o cavalinho não correr. Então o que eu vou fazer? Vamos circular. A gente vai abaixar a câmera, porque eu tô aparecendo aqui. Então, a gente vai tacar daqui. Essa é a composição que a gente queria. E agora o que a gente vai fazer pra poder ficar mais legal? A Dani, vem pro lado de cá, a Dani. A gente vai fazer uma cena de nós dois passando pelo cavalinho, tipo, uau, amazing. Então vocês viram como que constrói uma cena, né? A gente usou o cavalinho, atacou pro lado, quer o melhor lugar. A posição da luz tá favorecendo desse lado. O cavalinho tá pro lado de lá. Você dá a mão pra sua namorada e passa na frente. Bota em slow motion, cropa a tela e coloca o efeito de áudio, sacou? É isso. Vamos seguir nossa jornada. O que você achou? Achei amazing. Awesome. Achei awesome. Incredible. Incredible. Você pega a matéria do Doni, meu Deus. Aula de composições com o casal rei.